Parcial, em Oliveira do Hospital, tem uma nova carrinha para transporte dos utentes portadores de deficiência. A Câmara Municipal e a Adiber foram os principais financiadores deste novo veículo. São jovens que nasceram assim, não pediram, mas são muito felizes. Isso vos garanto, enquanto eu e todos os colaboradores com que me rodeio, estivermos, fazemos tudo o que esteja ao nosso alcance. Esta carrinha tem, em certos lugares, vem ajudar bastante os técnicos, ou através da formação profissional, que têm os jovens em estágio, ou que eventualmente precisam de se deslocar para uma reunião, para uma consulta médica com os jovens em Coimbra, sempre que realmente até podíamos ter aqui muitos serviços, mas infelizmente estamos a 80 quilómetros de Coimbra e temos que nos deslocar. E então, com certo lugar já, vamos um bocadinho culpar os outros autocarros que têm nove, e que a despesa será muito maior, tanto em combustível, como em todo, tudo o que o compõe. A despesa inerente é um lugar desse tamanho. Se há instituições meritórias, são todas elas da nossa região, mas com um carinho muito especial, aquelas que também se dedicam a pessoas muito especiais. E creio que a Arcial também está no nosso coração, no coração da Arte Verde, e é com muito orgulho que, quando venho ao Governador do Hospital, e me cruzo com os autocarros que ele está, e o professor de escola certamente se lembra dessa altura, quando nós apoiámos ainda no âmbito do Líder 2 a aquisição daquela viatura, é com muito orgulho que dizemos que o nosso trabalho é útil para quem mais necessita, é útil às instituições e é útil, sobretudo, às pessoas que vão usufruir desta viatura. E hoje há uma tendência do poder político para afastar os poderes de decisão, afastá-los das pessoas cada vez mais longe. E por isso eu continuarei a fazer o meu trabalho, porque cá de Ivera e a Câmara Municipal ainda não acabámos este trabalho de parceria e temos muitos tempos para rasgar, muitos horizontes para concretizar e muitos sonhos que eu gostaria de ver concretizados. Arcial ganha nova carrinha para transporte dos seus utentes. Aplausos Legenda por Sônia Ruberti